Dia 4 de agosto, o Dela Torre traz até você, Naldo Paquera, recorde de público por onde passa, sucesso em todo o Brasil, Naldo Paquera. Fala galera, paixonada de água fria, Bahia, aqui é o cantor Naldo Paquera, dia 4 de agosto, estarei com vocês no espaço Dela Torre, espero todo mundo lá no ensalado de amor, beleza? Monte sua caravana e venha curtir o show do Pretinho das Trelícias e mais segurança particular, área coberta, cerveja preço promocional, ingressos a preço popular, é dia 4 de agosto no Dela Torre, a partir das 21 horas, Naldo Paquera e convidados, apoio e patrocínio, você que vai participar da festa.